Meu nome é Anueli, eu sou dona de casa e isso me trouxe, assim, uma insatisfação pessoal muito grande. E durante a pandemia eu comecei a olhar os YouTubes onde foi que eu encontrei o Wallace. Na época ele estava solteiro, depois conheci a Eveline e depois que eu os conheci a minha vida se transformou. Eu aprendi muito com eles e hoje eu vim fazer esse curso em busca de mim mesma, para que eu possa me encontrar e que eu possa ajudar as outras pessoas. Comecei o curso na metade do orgulho e estou saindo na metade da coragem. E é essa coragem que está me fazendo, está dando esse depoimento. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que é um curso que todos deveriam fazer. É maravilhoso. É maravilhoso. Amém.